Oi gente, eu sou o Cristiane Pinzan, jornalista de moda. Hoje eu estou aqui pra gente conversar sobre tendências. Vamos ver um pouquinho do que vai usar a coleção Preview de Primavera. E a gente começa falando de estampas. Aliás, gente, a Titanium capricha e tem estampas exclusivas na coleção. Por exemplo, esse look aqui que eu estou usando, tá? A gente pode perceber que ele tem a base de florais. Então a minha saia tem bastante floral, a minha blusa tem também a mesma linguagem desse floral, mas brinca com as listras, então dá essa cara geométrica. Esse look é perfeito pra gente usar junto, que é o mix and match, que a gente chama na moda, né? A mistura das estampas. E aí, pra completar, a gente colocou aqui um blazer off-white. Ele é bem clarinho, dá essa quebrada, mas é cheio de charme, porque tem um forro estampado. E aí eu dobrei aqui a manga, olha, pra ficar ainda mais especial esse look. E o floral, gente, aparece bastante na coleção e em outras peças. Então, olha só, esse daqui é mais vibrante, né? Esse outro já é um pouquinho mais discreto, com tons amenos. Então você pode escolher o que mais se identifica pra montar o seu look. Agora vamos falar um pouquinho sobre as rendas. Elas dão muita delicadeza, feminilidade e suavidade na peça, né, gente? Por exemplo, essa daqui é toda de renda e ainda vem com esse detalhe de pérolas aqui no decote, que você pode remover, inclusive. Isso aqui é feminilidade pura. Você pode fazer looks, assim, bem contemporâneos. Babados. Essa tendência lá dos anos 80 voltou com força, mas agora a gente vê aplicado, assim, em partes estratégicas pra valorizar o corpo. E também, gente, muito mais moderno. Olha só, por exemplo, essa peça aqui no jeans e ela tem babado embaixo. Isso é super legal, porque equilibra o visual do corpo e fica uma peça bem descolada, né? Nossa última tendência de hoje são as amarrações. A gente tá vendo bastante, principalmente aplicada assim, olha, na gola, que fica parecendo um lenço, fica bem feminino. Você pode dar um lacinho, você pode dar um nó e deixar solto. Mas também encontramos na coleção Titânio amarrações em locais diferentes, como essa peça aqui, olha, que é nas costas. É um charme, uma delicadeza e um cuidado todo especial. E aí, você gostou desse vídeo? Então curte aqui, comenta, se inscreva no canal também, viu? Porque toda semana vai ter novidade pra você.